Aí pessoal, ó, ele tá muito gordo, então vou fazer só uma sopinha pra ele, ó, ainda com limão e pão ainda, meu Deus, ó, tá meio friozinho, mas temos suando, aí ó, ó, sopinha, e ó o tempo como está? Olha, dia 16, ó, chuva, benção de Deus, as plantas agradecem.